Com quase 30 mil habitantes, Soretama localizado no norte do Espírito Santo passou por um período de crise hídrica intenso. A falta de chuva fez com que os reservatórios que abastecem o município praticamente secassem, o que atingiu diretamente a população que ficou sem água nas torneiras. A longa estiagem fez com que a Prefeitura tomasse medidas emergenciais como utilização de carros-pipa e abertura de poços artesianos para suprir as necessidades dos moradores. Mas agora, graças à chuva que cai na região, o nível de água dos reservatórios voltou a subir e a captação para tratamento se normalizou. Nós temos aqui na captação, que é ali na Vale do Rio Doce, está cheio. Nós temos a outra água que nós usamos lá no Juncado, no Corgo Cupido também. Nós passamos ontem, está cheio também. E a lagoa, todo mundo sabe que não faltou água no patrimônio da lagoa. Depois de alguns meses sem água no sufoco, a população daqui do município de Soretama volta a respirar aliviada com a volta da água caindo na torneira, né dona Selma? É verdade, sim. Com um tempo nós ficou sem água bastante, mas agora, graças a Deus, nós temos água porque choveu, né? Bastante. E está chovendo mais ainda, né? É um alívio, né? É verdade. Nós podemos dizer que todos os usuários hoje estão recebendo 100% de água em suas casas. Nós não temos reclamação nenhuma que alguém dizendo assim, ah, nós não recebemos água. Não, graças a Deus, todos os usuários estão recebendo água. A sensação de alívio está estampada no rosto das pessoas, que agora podem cozinhar, beber água, cuidar dos serviços domésticos sem a preocupação de ter uma surpresa desagradável, a falta d'água. Está subindo até na caixa, que não estava subindo, né? Tinha que contratar a bomba para poder jogar para cima e agora melhorou. Amenizou a situação. Se continuar assim, está bom, né? Está caindo normal. Agora ninguém sabe se é para sempre, né? Mesmo com a normalização no abastecimento de água em Sorietama, alguns moradores reclamam que a água está amarelada. Olha, sofri bastante, entendeu? Só que agora resolveu mais um pouquinho o problema, mas o problema é que a água ainda está um pouco amarela. Para beber, não dá. Segundo o diretor do SAAI, a população pode ficar tranquila quanto ao abastecimento de água no município, pelo menos nos próximos dias. Porque a chuva continua, né? E essa oportunidade, eu gostaria de dizer aos usuários, aqueles que usam a água do SAAI, que nós passamos por um momento difícil. Agora, depende de cada um. Nós temos que saber usar essa água. Vamos economizar. Obrigado. Obrigado.